Aô galera, bom? Nós somos do Tuatha de Dana e como a gente está para começar a gravar nosso novo álbum, a gente está aqui para fazer um convite para vocês. Esse pessoal é a pré-venda do nosso novo álbum e a gente usou esse formato na pandemia, deu muito certo, era outra situação, porém agora a gente quer continuar com esse formato porque hoje em dia tudo funciona nas redes sociais, internet e o público nosso gostou muito de interagir, participar da gravação e poder acompanhar o processo de criação. Então a gente vai fazer isso novamente e contamos com a força de vocês aí. O Bruno vai falar mais um pouquinho, vai ser um álbum bem desafiador aí. Eu acho que musicalmente esse disco, para quem já acompanhou, quem viu o nosso último single, o The Nameless, deu para perceber um pouco o que a gente está buscando, os horizontes que a gente está sondando, que talvez seja de mesclar essa coisa do passado com uma coisa de futuro, influências mais modernas, com coisas que a gente ouvia quando a gente começou a banda, quando a gente era novo e, claro, sempre deu a nossa essência, sempre com a raiz fincada aqui no chão e por isso mesmo que é desafiador, aquilo que move a gente. E poder fazer isso como a gente fez anteriormente, na pandemia, na campanha que a gente fez no último álbum, vai ser muito massa, porque quem admira a banda, quem nos acompanha, pode ver a gente compondo, a gente escolhendo letras, escolhendo título, mudando arranjo, vai poder acompanhar de todas as etapas da produção, se você participar dessa prevenda. e acho que é muito, tanto para a banda, é legal ter essa proximidade de poder conhecer as pessoas, que a gente acaba conversando, conhecendo e aproximando muito, e quanto para quem já apoia a banda, já curte o trabalho, de estar sempre mais próximo. Pensando nisso, nós criamos uma campanha, vários pacotes, que vão contemplar o acesso a todo o material que será lançado. Desde o download digital, que você vai receber uma semana antes do lançamento oficial, que vem com o encarte digital, você vai ter direito a lives acústica, e os bastidores de toda a gravação da banda, até o CD físico que chegará na sua casa com frete incluso, os demais pacotes com camiseta, caneca, bandeira, e fomos além com o Masterclass, vai poder fazer aulas com membros do Tuafa, e criamos até um churrasco de confraternização do lançamento do álbum. Será um momento bem especial, você vai poder vir à Varginha, e estar com a gente comemorando este grande lançamento, e também pacotes exclusivos, onde vocês poderão adquirir peças únicas, e até usar o nome da sua empresa para divulgação, se você tiver uma. Além de, já imaginou levar um Pocket Show para a sua casa, para você, para que o Tuafa toque para os seus amigos? Até isso a gente pensou, e será coisas bem interessantes para você escolher, e ver qual é o seu melhor pacote. E além disso tudo, ainda tem a pré-venda do vinil, do disco novo, e da tape cassete. Acho que vai ser um grande momento, é um momento mágico da banda, de uma nova concepção, e vocês sempre nos apoiaram, e esse apoio é fundamental para que a gente possa continuar essa nossa trajetória. Então contamos com todos vocês, e bora fazer esse novo disco com a gente. É nóis galera, a frente é completa, hein? Valeu.